Oi meus amigos, tudo bem? Estou em observação aqui no hospital em Ouro Preto Oeste, super bem acompanhado, tratado. Os meus amigos que estavam no carro estão todos bem, graças a Deus. A gente tem acompanhado, monitorado os passageiros do outro automóvel. Tem um que está translado para Porto Velho, em situação mais crítica, uma criança que foi a Cacoal. Assim como uma senhora, é o Sargento Adão. A gente quer pedir que vocês possam fazer preces e mandar forças positivas para os outros passageiros. Eu estou em plena recuperação, foi um grande susto, mas vamos torcer para todo mundo. Obrigado pelo carinho, pelas manifestações. Fiquem todos com Deus, logo logo a gente estará na ativa. Até mais, beijo, tchau, abraço para vocês.